Fala galera do Narguili Club, beleza? Me chamo Jôbert Maia, sou o novo colaborador, tá? Espero estar ajudando vocês com as minhas reviews aí E hoje pra trazer uma coisinha um pouquinho diferente do comum aí Fosse uma compra minha que eu fiz de um narguili lá na Gethuka Shop, também parceiro do Narguili Club, tá? Aí, essa baita caixa Ela tá um pouco amassada aqui no canto, como vocês podem ver Mas o correio, o Brasil sabe como que é, né? Mas então, vamos unboxing Veio por o pack Pra quem não sabe, a Geth é de Santa Catarina, tá? Se eu não me engano, a videira E demorou só dois dias Foi bem rápido Espero que não esteja nada quebrado A caixa tá bem amassada aqui Mas tá bem embalado Um monte de proteção aqui, ó Como vocês podem ver, tá bem embalado Um monte de caixa, papel Aqui o vaso Então, vamos ver aqui É um vaso simples, tá? De caímos, não Um vaso Um vaso Daquele Unitão, assim No amor Nem nada Plástico Bolha pra caralho Aí, bem embalado Dá até uma canseira agora Um vaso simples de KM, tá? Só tem umas rosinhas meio feias aqui Mas, tá aí Beleza? Eu pedi um KM Imperor É bem difícil achar ele Eu achei bem bonito Modelo offside Uma escovinha bem junto Pra já Uma mangueira tradicional aqui Bem bonita O roche Vamos ver Aí o roche que vem nele Roche tradicional Mas esse aqui é um pouco mais raso, tá? Não é tão fundo Mas tradicionalzinho Agora o prato Olha o quanto o plástico bolha Caralho Aí, ó Bem bonito o prato Offside Bonito pra caramba Pegadorzinho Mais papel Aí Belezinha Bem pesado Caralho Porra Muito bonito Mostrar de perto pra vocês, ó Bem bonito, tá? KM Imperor Uma coisa diferente aqui, ó É rosqueável em caixa Uma coisa que eu nunca vi em KM Ó Bem diferente Mas é bem característico da KM As marcas de solda aqui no cantinho e tudo Mas bem bonito mesmo, ó Aqui Esse daqui, ó Um estilo mais puxado pros cílios, né? Achei bem bonito Bem detalhado Lindo, lindo, lindo Vamos ver o que mais tem aqui Mais plástico bolha E um brinde Tamara Laranja com creme Beleza? É isso aí, galera Vou montar ele aqui pra vocês verem Como que fica completo Beleza? Bom Aí, galera Completinho Montado O pratinho bem bonito, ó Como vocês podem ver aí dentro, ó Bem detalhado Bem legal mesmo É isso aí, galera Veio tudo certinho O que eu pedi Veio de De gift Uma Samara Laranja com creme Loja recomendadíssima Beleza? Então se vocês quiserem Dar uma conferida nos modelos Que eles têm lá Acesse o site lá Get.com.br Beleza? E é isso aí Espero que vocês tenham gostado É... E nas minhas próximas reviews Vocês vão estar vendo Eu filmar com ele e tal Vou passar minhas considerações sobre ele É isso aí Até uma próxima review Um abraço Até mais